Todos nós sonhamos viver em um mundo melhor, mas não é fácil, precisamos sair da nossa zona de conforto. As pessoas realizam sempre um determinado tipo de comportamento, porém limitado e com uma sensação falsa de segurança. Pois quando ocorre uma grande mudança, quem está acomodado leva a um choque maior, quem estará menos preparado para sobreviver do que os outros. Do individualismo e pensar no desenvolvimento humano, com o espírito coletivo, ousa o que diz a história baixa. O síndrome do sapo fervido Vários estudos biológicos provam que um sapo colocado em um recipiente com a mesma água da sua lagoa fica estático durante o tempo em que aquecemos a água. Até que ela ferva, o sapo não reage ao gradual, aumento de temperatura, mudanças do ambiente e morre quando a água ferve. Por outro lado, outro sapo que seja jogado nesse recipiente já com a água fervendo solta imediatamente para fora mais chamuscado porém vivo Temos vários sapos fervidos por aí Concorda? Existem pessoas que têm comportamento similar ao do sapo fervido não percebem as mudanças acham que está muito bom que vai passar que é só dar um tempinho Estão prestes a morrer porém ficam boiando estarem-se empavidos na água em que se aquecem a cada minuto acabam morrendo sem ter percebido as mudanças Outras pessoas ao serem confrontadas com as transformações pulam salto em ações para praticar as mudanças necessárias Encorajamos Encorajamos Diante dos desafios buscam a melhor saída para a solução dos problemas tomam atitudes Há muitos sapos fervidos que não percebem a constante mudança do ambiente à sua volta e se acomodam à espera que alguém resolva tudo por isso Devemos ter a consciência de que além de sermos eficientes em fazer certas coisas precisamos ser eficazes em fazer as coisas certas E para que isso aconteça tem que haver um crescimento profissional com espaço para o diálogo para a comunicação clara para o compartilhamento para o planejamento e para a relação adulta O desafio maior neste mundo de mudanças constantes está na humildade de atuar de forma coletiva Precisamos estar atentos para que não sejamos como os sapos fervidos Pulemos fora antes que a água ferva O mundo precisa de nós Nós já buscamos já buscamos mas vivos abertos para mudanças e tantos para agir